Vai Ju Vem Júlio, vem Juliana Caralho Caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, tira, tira Vai, tira Vai, tira Olha Olha Guarda Pega, pega esse capacete Dá um oi pra câmera Dá um oi pra câmera Júlio, não, não Caraca, eu te amo muito Então solta bastante Solta, solta, não Dá um tchau Tchau